O portal AgroLink está em São Paulo acompanhando o evento da Monsanto Climate Field View. Eu estou com o Pedro Rocha, gerente de produto. Vai nos falar como foi esse ano comercial da ferramenta para o produtor rural que adquiriu há 12 meses atrás. Então, a gente está muito empolgado do segundo ano do nosso evento aqui. Ano passado, no final de maio do ano passado, a gente lançou essa ferramenta, o Climate Field View. E de lá para cá, a gente teve um engajamento muito, muito interessante dos nossos clientes. A gente gerou ao todo 3 milhões e meio de hectares de dados, quando a gente soma todas as camadas de dados que a gente acumula na plataforma. A gente tem mais de 800 mil hectares únicos adquiridos na plataforma. E o principal para a gente, o mais importante, a gente está vendo muita resposta positiva dos nossos clientes. Então, o cliente realmente conseguindo agregar valor, melhorando a operação da sua fazenda, entendendo muito melhor a sua produtividade, gerando dados que eles não conseguiriam gerar antes. E o reflexo disso, eu acho que é esse evento. A gente está com mais de 300 produtores que se deslocaram de todos os cantos do Brasil para participar aqui, para prestigiar o nosso evento, mas também ansiosos para conhecer as novidades que a gente vai apresentar aqui hoje. Pedro, falando em novidades também, o produtor que adquiriu, vocês já conseguiram entender a demanda que ele precisava? E vão anunciar novas funcionalidades. Vamos falar, cinco anos para frente, em termos de investimento, o que será apresentado para o produtor rural brasileiro? Sim, então hoje, o foco, para o produtor que está aqui, primeiro a gente vai falar sobre a evolução. Um ponto muito importante desse produto é como que ele vai evoluindo após o lançamento, mês a mês, durante o período da licença, que a gente vende uma licença de um ano para o cliente. Então, primeiro a gente vai destacar várias evoluções. A gente evoluiu muito em compatibilidade no mercado, a gente é compatível com mais marcas, a gente evoluiu em soluções para conectividade, então a gente desenvolveu um aplicativo para te ajudar na conectividade, a gente evoluiu nas funcionalidades, a gente vai destacar algumas aqui no evento. Então, tudo isso evoluiu sem que o produtor tenha que pagar nada a mais. Nesse evento aqui, a gente está lançando algumas novidades para a próxima safra, então a gente está anunciando a compatibilidade com colheita de algodão e a gente está anunciando o diagnóstico FieldView, que é o nosso produto baseado em imagem de satélite. E talvez, principalmente, um grande foco do evento é falar sobre a plataforma FieldView, que é uma forma de integrar outras soluções digitais com o FieldView. A gente está trazendo, a gente já tem oito parceiros assinados, a gente está trazendo todos eles aqui para interagir um pouco com os nossos clientes. A gente também vai dar um pouco de visão de futuro e contar como que a Climate enxerga esse produto evoluindo no futuro. O que para a gente é, o nosso foco é ajudar o produtor a maximizar a produtividade. A gente sabe que hoje existe um gap muito grande entre a produtividade média e os campeões de produtividade no Brasil, tanto para a sorte, quanto para a milho, qualquer cultura. E a gente está investindo muito em combinar os conhecimentos sobre genética que a nossa empresa tem com o conhecimento de ambiente e práticas de manejo que a gente está capturando, coletando e analisando com o FieldView. E para a gente, o nosso futuro é trazer mais e mais ferramentas que fazem a recomendação. Um exemplo que a gente vai contar aqui hoje é uma ferramenta que a gente chama de prescrição avançada de plantio, que é uma forma de ajudar o produtor a selecionar a semente certa na população certa em cada área do seu talhão. Tudo isso baseado nesses conhecimentos que eu falei agora há pouco. Isso é algo que a gente já está testando aqui no Brasil e a gente acha que num futuro muito próximo a gente vai conseguir trazer para os clientes brasileiros. Pedro, a conectividade relacionada à tecnologia está muito mais presente do que se imaginava na agricultura. O perfil do agricultor, do usuário, do FieldView. É o filho do agricultor que entende de tecnologia e passa para o pai? Você já tem controle desse tipo de perfil? A gente não mede muito e eu gosto de desmistificar um pouco. A gente tem clientes de todos os tipos. A gente tem clientes mais velhos com diferentes níveis de educação, diferentes tamanhos de produção e ainda assim engajados na plataforma e buscando esse tipo de tecnologia. clientes que entendem que isso é o futuro. Mas realmente existe, é comum encontrar clientes que estão usando essa ferramenta também para trazer o filho mais próximo da lavoura ou às vezes para o filho ajudar esse cliente a navegar nesse mundo digital um pouco melhor. Tanto para a sucessão familiar quanto para clientes que às vezes querem contratar profissionais mais jovens e que também têm mais interesse nessas ferramentas digitais. Pedro, finalizando, a ferramenta é online, pode ser comprada online e ela tem um custo de R$ 15,00 por hectare. O produtor rural que está nos assistindo, como que ele pode proceder para contratar o serviço, fazer parte do Climate FieldView? Isso, acessa www.fieldview.com.br. Lá você consegue fazer uma simulação do preço, como você falou, o preço é de R$ 15,00. Quanto mais área você compra, menos você paga por hectare. A gente está com uma promoção para trazer clientes antes do início da próxima safra com desconto de 30%. Então não perde a oportunidade, vai lá, aproveita e é isso, e vem participar dessa revolução. Eu conversei com Pedro Rocha, gerente de produto Climate FieldView. Eu estou em São Paulo acompanhando o evento. Aline Merladete para o portal AgroLink. Obrigado. Obrigado.